Olá! Eu sou o Felipe Neto, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar especificamente sobre mitologias que existem ao redor do mundo. Nós vamos ver aqui quatro mitologias incríveis, fantásticas. Explicar os detalhes dela. Então se inscreve, deixa seu like porque esse vídeo tá muito maneiro. E ele é em homenagem à Los Cinco Dinamarca. Uh! Mostra logo, mostra logo! Tá atrás de vocês. Isso, ai que bonitinho, gente! Segunda-feira estreia Los Cinco Dinamarca. De segunda até sábado, vai ser a Semana Los Cinco. Todo dia um episódio novo aqui no canal. Se prepara pra assistir. E também vai ter um episódio exclusivo pra membros, que a gente deu um pulo na Suécia. Então esse episódio vai ser exclusivo pra membros. Se você quiser assistir, vira membro. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo, fazer a sua assinatura e depois ir na aba Assinatura, tá bom? Então vamo lá. Eu queria só dar um spoilerzinho. Dá! Tipo, se vocês assistirem bastante, compartilhar e tudo mais, o próximo Los Cinco já tá meio que planejado. Pois é. A gente já tem uma possibilidade aí, né? É. Do próximo Los Cinco. É. Vai depender do sucesso desse. Exatamente. Então vocês precisam compartilhar muito. E eu tô bem empolgado. Hum... Começando! 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 Por lá mesmo. Mitologia nórdica, que é dessa região. Por que que não é mitologia dinamarquesa? É. Porque diferente da Grécia, que continuou sendo Grécia, lá não era Dinamarca, tá ligado? O que que será que era lá? É, na época dos vikings, por exemplo. É. Ah, eu acho que até era Dinamarca, né? Mas é porque esses domínios que tem hoje em dia não era daquele período, né? Ah, mas a própria Grécia que a gente pensa hoje é muito diferente daquela época. Era só uma Grécia. A Grécia hoje é muito menor. Ah é? Ah, porque era uma grande Grécia. O sul da Itália compreende. A Grécia, é. Sei lá, países como Chipre, Macedônia, tudo isso era Grécia. Aí eles foram se desfazendo. Ah, Chipre, sai daqui. É, isso. Itália, vai pra lá. E aí virou só a Grécia. A Turquia. O Marcelo é muito inteligente. Eu acho que na Dinamarca era Inhauma. Inhauma era a Dinamarca, tá bom. Seguinte, galera. Mitologia nórdica, tem milhões de coisas. Isso é óbvio que a gente só escolheu uma coisa pra falar, né? Mitologia nórdica é aquela que tem o Thor, Odin, tudo isso. Todas essas coisas muito loucas que você vê no filme do Thor da Marvel, que é só o que você conhece. Eu também. Kratos. Oi? Kratos. Kratos também, porque teve no último, né? O último foi sobre isso. Agora, imagina a m**** que daria se fosse um filme de uma atriz africana no lugar do Thor. Se pá, ia deixar a galera vir assim, com preconceito que existe. Ahn. Mas Wakanda, né? Não, 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 não. Mas não é de Deus, né? Ahn. Não é de orixá. O Besouro. Lembra do Besouro? Eu achei bem legalzinho o filme, mas não vingou, né? Eu também, mas eu não lembro se ele, se ele tem orixá. Pra janeiro? É. Entendi. Não vi. Você que tem capoeira. Tem capoeira. Mas vamo lá. O que a gente escolheu pra falar é de Valhalla. Ahn. Que você provavelmente já ouviu falar essa palavra na sua vida, Valhalla. Valhalla. Todo mundo acha que é o céu dos nórdicos. Não é, não é o céu dos nórdicos, tá? É um lugar específico do pós-morte para o povo nórdico da época, da mitologia nórdica. Que é o reino pós-vida, onde iam apenas os grandes guerreiros nórdicos. Os nórdicos acreditavam que existiam diferentes céus, tá ligado? Se você fosse um guerreira assaralhaçaço, tipo, bravo, sem medo, que enfrentava todo mundo de peito aberto e ia, tipo, uaaaaaah! E morria com glória, você ia pra Valhalla. Ai, que manipulação, né? Muito absurdo, né, cara? Quando você analisa hoje, não é milhões, ó. Milhares de anos depois, não milhares, centenas. De anos depois, talvez até milhares. Centenas. É, porque pelo menos mil anos ali, vai. Não, tem, tem, tem. É. Foi ali nos anos mil? De, de... dos vikings? Não, que a Inglaterra chega lá é na virada ali do milênio. É. Pro segundo milênio. Mas já tinha viking muito antes. É, já tinha muito antes, lógico. Você olha hoje e você fala, pô, isso é uma manipulação bizarra pra mandar o maluco ir pra guerra de peito aberto, né? É. Tu vai pra Valhalla, pô. E era isso. Eles acreditavam que se eles morressem no auge da batalha ali, lutando pela glória, eles iam ser selecionados por Odin, o grande deus nórdico, né? E eles iam pro salão de Odin. Esse salão é que era Valhalla, entendeu? O cara tinha ido pra guerra mesmo, era tipo um lema, tipo, ame ou deixe. Era vá ou rala. Valhalla, meu Deus do céu. Mas, mas, esse salão de Odin, assim, ele tinha várias beliches, porque o pessoal fica ali o resto da eternidade. Pô, Bruno, aí eu já não sei, eu sei que... Valhalla significa justamente isso, salão dos mortos, em nórdico antigo, tá? Aí, esses guerreiros, eles iam pra esse salão de Valhalla pra ficarem o dia todo, no pós-morte, lutando. Odin a todo. Então, pensei que tem ninguém que atuando pra falar muito na sequência. Lutando, caindo na porrada o dia inteiro e festejando. Era luta e festejar, luta e festejar. E quando chegava a noite, todas as feridas eram curadas. Pra poder, no dia seguinte, eles voltarem a lutar e festejar. Enquanto esperavam o grande Ragnarok. Quando Odin teria que enfrentar o lobo Fenrir. E aí, esses seriam os guerreiros de Odin pra lutar no Ragnarok. Então, você vê, os guerreiros iam pras batalhas já preparados pra ir, com toda a coragem do mundo, pra morrer. Era tipo assim, eu quero morrer mesmo. Porque aí se eu morrer aqui com glória, com honra, eu vou pra Valhalla pra lutar com Odin. Do lado dele, né, não contra ele. Que bizarro. E jogar a MMO. Jogar. Ragnarok, né. Ragnarok. E Ragnarok é tipo um apocalipse dos nórdicos. É. Mas doido, tá isso no roteiro aí? Não, mas é. É porque o pós-Ragnarok é tipo, os deuses no geral morreram, os deuses deixaram de existir. E aí sobram... só dois deuses e os humanos que vão reabitar a Terra. Ah, então aconteceu já, o Ragnarok. Já passou. A essa altura agora? É. Não sei, a gente tá reabitando a Terra já? Acho que já, né. Tão fazendo um péssimo trabalho, né, mas estão aí, né. Não, a gente reabitou com muita gente também, né. Tem gente demais, né. Tem gente demais na Terra, né. Tem muita gente na Terra, vamos combinar que tem gente demais. Podia ter assim, se uma semana no ano, o mundo inteiro para de transar. Acho que ia ajudar. Pra diminuir. Ele é maluco, cara, ele é maluco. Ele é maluco. Ele é totalmente maluco, cara. Mas aí se você ficar curioso, caraca, tem uma aranha aqui, ó. Caraca, verdade. Olha, uma aranha penduradinha aqui. A gente começou a falar de vingadores aí, ó. A câmera não consegue ver, deixa eu pegar aqui a foto. Fala de repente. O Homem-Aranha tá aqui, velho. O Homem-Aranha, ele não fica... ele não se transforma numa aranha. É o aranha-homem isso aí. Ah, será que é? É uma aranha com poderes de gente. Exatamente. Ah, é irado, tá? É uma aranha youtuber. Bota a foto aqui. Uma aranhão, mano. E aí, o que a gente faz com essa aranhinha? Ah, deixa ela aí. A gente sofre. Então, tem outros céus. Por exemplo, Helheim. Que por sinal é um dos mundos que o Kratos vai, né. No último jogo do... God of War. God of War. Fiquei com guerra dos mundos na cabeça, não sei por quê. Helheim é comandado pela deusa Ela, Hela, né. Que são pras pessoas que morriam de velhice, ou morriam sem estar na glória da batalha, ou de doença, aí essas iam pra Helheim. Um Hel, escrever H-L-L? É. Mas não é inferno, não. Então talvez o inferno tenha sido já uma perversão dessa ideia, de que eram pessoas que morriam menores hierarquicamente, em termos de glórias, né. Talvez. Pois é, vai adaptando, né, cara. Toda mitologia é uma adaptação de outras mitologias, né. Sempre tudo se readaptando, se recriando e tal. Então, mas o Hel, em inglês, né, no caso, significa inferno. Fala. Mas, por exemplo, em alemão, Hel, que se escreve da minha forma, significa claro. Tipo, luz, entendeu. Então pode ser que vocês... Tem uma coisa que tem nada a ver com a outra, né. Mas não pode ser realmente claro de céu, né. Meu Deus. É, exatamente. Mas você vê, essa é a mitologia dos povos antigos da Dinamarca. O país onde nós vamos! Nós fomos. Nós já fomos, na verdade. Mas você vai com a gente, porque nós já fomos, mas você vai embarcar nessa aventura segunda-feira, tá? Segunda, sábado, todo dia, semana, Lois 5, vai ser aqui no canal. Se prepare e assista todos os seis episódios. Se você não assistir aos seis episódios, o Bicho Papão vai puxar teu pé. Só se tu tem mais de 18 anos. Se tu tem menos de 18 anos, o Bicho Papão não te pega, tá? Só pra não criar medo em criança. Ah, tá, tudo legal. Sabe o que é insano? O Bicho Papão só vai atrás de maior de idade. Não, mas eu tinha medo do Bicho Papão com 18 anos. Pô, e tá, e você merece mesmo. Tipo, esse Lois 5, Dinamarca, é muito, tá muito legal porque eu acho que ninguém aqui pensou um dia, vamos ir à Dinamarca. Exato. É tipo assim. Eu nunca imaginei na minha vida que eu entraria numa água quase zero grau. Tava, tava menos. Não, não, não. Tava quase zero, é. Quase. Mas ele que tava menos de nove no ambiente. No ambiente. É, o ambiente. A sensação é terrível, cara. A sensação era terrível. É. Mas a água tava, a temperatura da água tava perto de zero. É, quando esse vídeo lançar eu tenho um comentário pra fazer a respeito dele, porque me deixou meio p***. A respeito da água? É, a respeito do que aconteceu no momento em que eu entrei. Tá bom, então vai ser, vai ter um comentário do Bruno sobre isso. Próóximo! Vamos para o Egito. Pega o avião. Egito. Gosto, Yu-Gi-Oh. Me... você passa no Egito? Ah, tem as coisas lá do faraó que tinha, é. Mitologia egípcia. Os egípcios, a mitologia, acredita muito na vida após a morte, como quase todas as mitologias, e acreditam muito que as pessoas vão ser julgadas após a morte. Só que eles levaram isso pra um grau realmente extremo. Um julgamento oficial num tribunal, velho. É, acreditava-se que as pessoas iriam... Não sei se alguém ainda acredita, se alguém acredita, desculpa se eu tô falando aqui no passado, tá ligado? Tipo Anubis e tudo isso, acredito que são crenças antigas. Mas não sei se alguém ainda acredita. É, acho que não. É óbvio. Mas, enfim. No tribunal de Maat. Maat, que é a deusa da justiça e da harmonia. E aí é o seguinte, meu parceiro, isso eu achei legal na mitologia egípcia. Quando tu chegava lá, não importam as suas posses, não importa seu status social, todos eram julgados igual. E aí, amigo? Era só pelos atos cometidos em vida, ponto final. Só que tem uma curiosidade, segundo o livro dos mortos, o processo do julgamento seguia uma cerimônia que se chamava psicostasia. Psicostasia. Sabe o que que fazia? Tu tava morto já, então tu não sentia nada, tá ligado? Eles tiravam o coração da pessoa ali no tribunal. Ao vivo lá no tribunal. Aí pegava de um... No tribunal a pessoa tá morta? Tá morta já. Mas no tribunal? Isso. E botava numa balança. Tem vídeo disso? Tem, adivinha o peso do coração. Tem. Gravou, inclusive. Aí botava numa balança. De um lado do pratinho da balança era o coração da pessoa que ia ser julgada, do outro lado era uma pena. De que bicho? Que isso? Tem uma pena de um bicho aqui, peraí. Pombo. Ou pena de pombo é brincadeira, né, cara? É, pombo era sagrado naquela época. Pena de avestruz. Quase. Por que de avestruz? É pena do pombo. Mas a pena representava a leveza como do coração da deusa Maat. E aí ele tinha que fazer a confissão ao contrário. Naquela cerimônia, o que tá sendo julgado, você morreu, você precisa não confessar 42 crimes. Que? Então você precisa dizer, ó, eu nunca cometi adultério, homicídio, maltratei animais. 42. Ah, tem isso mesmo na lista? Tem. Ah, maneiro até. É, maltratar animais não é legal. Não, não é legal maltratar animais. Não, perdão. Peraí, peraí, não descontextualiza. Legal falar que não vai matar animais, maltratar animais, por favor. Depois de 42 confissões, a balança dizia se ela tava certa ou errada. Se o coração pesasse, era sinal de que ele tinha mentido. E aí, amigo, sabe o que acontecia? Hã? Você sempre mentia, né? Por quê? Porque o coração ia ser mais pesado que a pena sempre. Vitor, é um lugar onde você tá falando sem seu coração. Você acha que tem regras da física? Física. Você aplica? Eu acho que não, cara. Mas assim, e se a pessoa, por acaso, cometeu os 42 pecados e falou a verdade? Caraca, tu cometeu os 42? Vamos supor. Pô. Aí é tipo Telecena, que você ganha com mais ou menos pontos. Isso! 42 se absolvido. Não, 42 é bravo. Não, 42 é bravo. Pô, o maluco fez tudo isso. Tudo. Vai pro céu. Vai. Se você não passasse no teste, e eu imagino que tivesse uma tolerância. Pô, não é tipo, ah, o cara fez tudo certo, atraiu uma esposa. Não, pô. Fez uma cagada. Já era. Acabou. Pô, não é possível, mano, é muita intolerância. É essa. Enfim, ele, se não passasse, tinha uma criatura, apostos, ali, que era o Amit. Uma criatura híbrida, um monstro, que é parte crocodilo, parte pantera, parte hipopótamo. Eu queria saber como, como, como essa parinha ali. É impossível, cara. Banda de hipopótamo. Aqui tem uma simulação. Ah, não. Não dá nenhum medo esse bicho. Não. Que medo esse bicho dá? Nada. Boa. Olha isso, tem bunda de hipopótamo. Vocês tão vendo aí na imagem? Ai. Ah, não dá medo nenhum, não. Jesus amado. Gente, esse bicho dá medo em alguém, gente. Pô, mas assim, você... Por que que... É uma bunda de hipopótamo com um tronquinho de pantera com a cabeça de crocodilo. De pantera? É. A pantera... É porque pantera, na verdade, não existe, né. Tipo, a pantera... É. É sempre ou é um leopardo, ou é um guepardo, ou é um bicho que tem uma produção exagerada de melanina. É, se você olhar ela, ela não é completamente negra, ela tem as pintinhas. A pantera, de fato, o animal pantera, ele não existe. Ele é sempre algum outro animal que tem uma produção exagerada de melanina e fica todo preto. Bom, mas você vê que esse bicho, ele não malha o antebraço, né. Não malha, né. Pelo amor de Deus, né. Então assim, esse era o Amit. E na sala, aqui tem uma outra representação do Amit. Ah, aqui tá um pouco mais bravo, vai. Aí tem medo, dá medo. Aqui já tá mais... mais maneiro. Era um desenho. Mas dá medo porque parece o Trump. Nossa, parece real. Parece mesmo, cara. É, na sala ficava sentado o Anubis, no julgamento. E o Tot, né, que eram os dois, né, os dois deuses lá, principais da... E aí o Anubis, ele comandava a balança e o Tot fazia as anotações. Eu fico imaginando quanto tempo esses dois deuses tinham, né. O julgamento era depois da morte, então. É, pra julgar todo mundo. Pô, tem que ter muito tempo mesmo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, é... Ó o Anubis. É, é, regulando a balança lá. De um lado um coração, do outro lado uma pena. É, tem que tá, tem que tá bem regulado, né. Vai que... Tu não queria foto? Olha aí. Anubis, maneiro. Foto, pô. Não, eu queria vídeo. E os grandes faraós, eles eram julgados do mesmo jeito? Ele tá perguntando como se eu soubesse, é muito bom, né. Você que teve lá. Ele acha que eu li um livro sobre o assunto, eu não tô só lendo um roteiro que me passaram aqui, não. É, é porque assim, até onde eu sei, os grandes faraós eram mumificados pra preservar o corpo, pois acreditavam que eles poderiam voltar. É, exato. Inclusive, quando o Amit comia... é, porque o Amit, o monstro, né, ele tava ali. Se você fosse reprovado, ele comia o coração. Isso significava que essa pessoa não poderia voltar. Porque não tem coração. Porque não tem mais coração. Nem, mas podia fazer cirurgia de implante. Não, o Victor tá acabando aí, tá... contestando aqui, né. É. É. Então assim, eu imagino que esses caras, eles realmente estavam ali preservados porque eles acreditavam no retorno, né. Até hoje, nenhum voltou. Será? Não, é isso que eu tô pensando. Imagina só, um faraó, faraó bondoso e tal, todo mundo amava o faraó. O faraó, pô, gente boa pra cacete, parceiro. Amava. E aí ele morreu. Botaram ele em múmia lá porque falaram, vai voltar. Sem coração. Ele não voltou. Será que todo mundo falou, caramba, ele era um filho da p***? Ahhhh. É um bom ponto. Eu acho que não, eu acho que eles preferem acreditar que vai ter o tempo certo do retorno, entendeu. E todo mundo morreu esperando. É. Tipo, não tem mais ninguém esperando que esses faraóis vão voltar. Entendi. Agora eu tô esperando, pô. É, até se você voltar agora não vai ter hidratante que dê jeito na pele. É, vai tá um pouco cagadinho. Mas já viu a múmia? Já. Então, ele vai se alimentando de outras pessoas pra sugar a energia vital e ir refazendo com o rosto. Ah, e tudo bem, e tudo bem. Que horror, gente. Tem muita gente no múmia. E aí. Proóóóóóóóóximo. Vamo pra Grécia? Agora a gente pega o avião do Egito... É um voo rápido. Aí eu iria, tá? Eu iria. Desceu, desceu na Grécia. Desceu. Desceu. Mitologia grega, vamos falar especificamente sobre o mito da caixa de Pandora. hingora. Vaneu, hein. O que muita gente já ouviu falar, vou abrir essa caixa de Pandora, vai sair p*** pra todo lado. Cuidado, cara, aquilo lá é uma caixa de Pandora. Mas qual é a história da caixa de Pandora? Conta. Pandora, segundo a mitologia grega, foi a primeira múmiaira também. mulher criada na humanidade. Então é como se fosse a Eva. A Eva, né. Só que pros gregos, pra mitologia grega. E ela foi criada... isso é muito bizarro, cara. Na mitologia grega, a mulher foi criada para punir a humanidade. Ué, mas... ela me deu poder, né. Mas, que inverteu o processo, né. Que a Eva é... Eu tô tentando entender esse... ah, 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 ah. Não, é porque, olha só, hoje em dia você não imagina alguém criando uma mitologia... Na verdade hoje em dia sim, né, mas sei lá, 1990. Não, é. Onde desse tal poder pras mulheres. O meu ar foi de que a Eva foi a primeira... foi o primeiro a ser condenado. Ahn, tá. Nesse caso é o primeiro a julgar. Ahn. Era só isso. É, exatamente, é isso. Enfim, a Pandora foi criada pra punir a humanidade. Ela poderia chegar e falar isso. Eu só tenho uma dúvida, se só tinha homem antes, como é que era? Ué, meinha. Não, como é que... Não, que isso, cara, não era essa a pergunta. A minha pergunta é como é que a humanidade tinha filhos, como é que... Ah tá, era isso mesmo. Era isso mesmo, então. Enfim. Jacarela. Veio Pandora. Pandora foi criada porque Zeus ficou muito, muito pistola, porque Prometheus roubou o fogo, que era algo divino, sagrado, e entregou pros humanos. Uhum. Zeus ficou revoltado com aquilo, com o ser humano usando fogo, aprendendo a manusear o fogo, e criou a Pandora. A Pandora recebeu os presentes dos deuses. Então esses presentes, inclusive, justificam o nome, porque Pandora, no grego antigo, significaria algo como portadora de todos os presentes. Então, é isso que a gente tá falando que é legal, cara. Por quê? A primeira mulher é portadora de presentes dos deuses e, pô, julga a galera, entendeu? Pode punir. Tá. Ela é julga e o papai lá ao mesmo tempo. Ela é tipo dominatrix. É. Pandora, né. Hefesto criou a Pandora da argila. Olha, coincidência, né? Criou Pandora da argila, escultura lá, moldurou, fez o corpo perfeito. Ela era linda. Afrodite deu a feminilidade à Pandora. E Atena ensinou habilidades manuais pra Pandora. Zeus, então, pediu pra Hermes ensinar a Pandora a ser traiçoeira, teimosa e curiosa. Você percebe que isso é um jeito de justificar o que historicamente chama mulher de histriônica, chata, que enche o saco. Então, é tipo assim, você já tem uma sociedade que condena a mulher com isso, então eles criam na mitologia a razão da mulher ser isso. Isso é bizarro demais, cara. E aí ela ganhou uma caixa. Os deuses dão a ela uma caixa, que é a caixa de Pandora. Em algumas traduções dizem que seria um jarro, mas vamos com caixa. Caixa. E eles falaram o seguinte, Zeus falou, né, o outro deus, não sei qual foi. Essa caixa tá repleta de presentes especiais, feitos pelos deuses, mas você tá proibida de abrir. Ih. Você não pode abrir, sob nenhuma hipótese, nunca abra essa caixa. Que que aconteceu? Óbvio. É, pô, pelo amor de Deus, né. Mas isso é meio óbvio, né, que nem botar um botão vermelho e falar não aperte, cara. Isso é uma imbecilidade completa. Ninguém faz isso com o ser humano, cara. Ser humano é fraco, a gente é fraco! Eu nem tento fingir que eu não sou. É tipo assim, se algum deus me der uma caixa e falar não abre, eu vou virar pra ele e falar Vou abrir. É, é isso aí, cara. Não, e ele te fala, tem tudo de bom. Exato. Não é nem como se ele falasse, olha, se você abrir essa caixa você vai matar a metade da população. Ok, aí eu não abro, eu já sei o que vai acontecer. Agora fala assim, essa caixa tá cheia de coisa maravilhosa, mas tá proibido de abrir. Eu vou falar, vou abrir. E se depois deus falar, pô, depois eu quero conversar contigo. Pô, aí eu vou ficar ansioso, vou ficar ansioso, cara, vou ficar muito ansioso. Enfim, Hermes levou Pandora para Epimeteu, que é o nome mais engraçado da mitologia grega. Epimeteu. Pô, é brincadeira o cara se chamar Epimeteu, vai. E o Epimeteu, que era o irmão do Prometeu, pra casar com ela. Epimeteu, Pandora, casar. Prometeu falou pro Epimeteu. Epimeteu. Prometeu falou, Epimeteu não case. Epimeteu, isso é tramóia. É, mas Epimeteu. É, é. Hermes? Não, Epimeteu. Epimeteu não ouviu. Epimeteu foi lá, casou com Pandora. Ele não ouviu, Epimeteu. Ele não ouviu Epimeteu, porque ele ficou extasiado pela beleza de Pandora. E aí, Epimeteu. Meteu. Pandora foi lá e abriu a caixa. Abriu. O que que tinha dentro da caixa de Pandora? Epimeteu. Saiu Epimeteu. Surpresa. Surpresa. Ai. Não. Todas as doenças e maldades e adversidades da humanidade. Pô, mas então deu... Mentiram, mentiram, é. Porque essa era a punição. Ah. Zeus tramou tudo pra poder punir a humanidade. Então ele deu as doenças, as misérias, a sofrência. Pô, mas ele já tinha punido... qual que foi o nome do cara mesmo que deu fogo? Epimeteu. Prometeu. Não tinha punido nada. Não, não, que deu o fogo pra humanidade. Prometeu. Prometeu. Que a irmã do Epimeteu. É que ela puniu, pô. Ele ficou preso, amarrado lá na árvore pra sempre com um... Ah, daí eu já não lembro, mas eu tô falando que ele queria punir a humanidade. Sim. Ah, eu posso tá confundindo as mitologias. É, eu acho que esse é o... Zeus punia todo mundo, né, meu querido. É, Zeus era escroto. Da mitologia grega que assim, os deuses eles não são... eles são longe de serem bonzinhos. Sim. É porque eles são espelhos no sentido de força, de alguma maneira, mas eles são vingativos. Deuses gregos eram muito, muito humanos. Aliás, seria muito bom se tivesse a história da medusa também. Tá bom, próximo vídeo aí a gente... A gente pode botar a história da medusa? É isso aí. Próximo vídeo. Pode mesmo, você promete? Prometo. Prometeus. 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 E não acabou ainda, porque quando a Pandora vai fechar a caixa é que ela fica desesperada, né? Começa a sair câncer, começa a sair AIDS. Foi o primeiro unboxing da história da humanidade. Unboxing. Começa a sair um monte de doença, sai sertanejo universitário. Começa a sair tudo da caixa de Pandora. Ela vai desesperada fechar a caixa, tá ligado? Sim. E quando ela tá lá desesperada pra fechar, Zeus faz ali um negócio que ela tranca junto a deusa Elpis, que era a deusa da esperança. Pera, ela virou uma deusa? Não, ela tranca a deusa. A deusa é trancada dentro da caixa de Pandora. Ah como, será? Abriu a caixa, a deusa chegou, meteu o carão lá pra poder ver... E aí você tá querendo detalhe demais, Zeus deu uma bicuda na Elpis. Que isso, pô. Ela tava passando por ali, por acaso. Eu sei que ela trancou, clau, acabou a esperança. Bizarro, cara, bizarro. Puti. Tá. É dose, cara. É complicado mesmo. Hermes também ali, né. Aí tem aqui, ó, Afrodite, que é isso, hein. Um belo desenho. Deusa do amor. Atena. Uma coruja, né. Elpis. Ó a Elpis aí, que ficou trancada. O Hermes. Ó o Hermes aí, ó. Renato. A Pandora. A Pandora abrindo a caixa. Pô, tiraram foto da hora que ela abriu a caixa, bizarro. Não é a Esperança não, que tinha que ver? Hã? A Esperança, que ficou presa depois, a deusa. Ficou presa, ficou presa. Aí Pandora, ó. E o Prometeu, roubando fogo. Epimeteu. E Zeus. E por último, a gente pega o avião e chega na China. Ah, legal. Porque nunca tem, né. Nunca fala sobre mitologia oriental, eu achei legal. Oi? Goku. Goku. Quase, cara. Goku, chinês. Quase, Goku, porque é panku. Ah, mas você sabe, né, que o Dragon Ball é baseado no Jornal do Oeste, que é um livro chinês. É mesmo? Legal, cara. Então... Me empolgou, tá? Me empolgou. Me empolgou, me empolgou. A mitologia chinesa acredita que antes de existir qualquer coisa existia o caos primordial, que era o vazio, o nada. E isso era o caos primordial. E aí, dentro do caos primordial, que tinha um formato oval, e aí já começa a não fazer o menor sentido na minha cabeça. Não. Porque eles começam a definir que tem algo em algo que não tem nada. É. Se não tem nada, não tem nada. Nada. Se tem algo no nada, não é nada. Qual é a cor do nada? Hum. Hum. É exatamente essa o grande conflito existencial de você explicar a origem de qualquer coisa. É. Isso aí. Se não há nada, não há nada. Não pode haver algo em nada, porque senão tem algo. É. Então nunca pode ter existido nada. Se nunca existiu o nada, como se surgiu algo? É verde. Será que as coisas sempre existiram? Será que sempre foi? Hum. Será que sou? Será que somos? Eu já me perdi já no primeiro nada. Isso é difícil pra caramba. Então, não é que nada. O caos primordial, segundo a mitologia chinesa, tinha um formato oval. Oval. Não. E nesse formato oval se desenvolveu, no seu interior, o primeiro ser vivo, chamado Pã-Cu. Pã-Cu. Rapaz, era o Pã-Cu primeiro? Vocês são tudo babaca. E primiteu. Isso. Ele era um pãozinho. Isso é a chinofobia com a China. Pã-Cu. O Pã-Cu. Pã-Cu. Acordou depois de 18 mil anos. Perfeito. Dentro do caos primordial, que era esse ovo, ele quebrou a caixa do ovo, né, a casca. Quebrou o ovo com um golpe de machado. Aí começa a viajar na minha cabeça. Que é? Que isso? Aí começa. É, o ovo tava de boa. Até então tava tranquilo, porque era uma coisa meio divina, tranquilo. Agora, pã-Cu, tá lá. Não tem nada. Tem um ovo, ele tá... aí tem um machado. Do nada. Por que que tá... quem deu o machado? Da onde veio? Como é que cresceu dentro do ovo? Qual era a cor do machado? Porra! Em 18 mil anos ele ia precisar pelo menos de fisioterapia. Total. Aí ele quebra, e essa quebra do ovo é o que gera o Big Bang. É o Big Bang, eles defendem a teoria do Big Bang. Então tem aqui, ó, o momento em que ele quebra o ovo. É forte, né. Pô, ele já nasce vestido? É. Moleque, já nasce vestido, já nasce com barriga de tanquinho, já nasce todo bolado já, respeito. Então olha aqui como é que ele tava antes. Aí tá cabeludo, né. É. Aí ele pode ficar de 18 mil anos assim, né. Confortável. Aí tu pode... tu pode ver que ele tinha aquela calvície já. Já, claro, pô. Na idade, né. Mas aí o mais legal, as duas metades do ovo que se quebra, é o que gera o céu e a terra. Perfeito. Porque o céu... peraí, deixa eu ler certo. A metade escura e pesada, Yin, caiu, formou a terra. E a parte leve e iluminada, Yang, formou o céu, acendeu, fazendo a terra. Aí faz sentido. O que não faz sentido é que se foi metade, eles tinham exatamente o mesmo peso. É. Não era metade. Enfim, eu sei que Pancu ficou, durante muitos e muitos anos, segurando o céu e a terra, tá? Pra poder manter a solidez. E aí ele foi crescendo. Pancu, o céu e a terra, o Yin, Yang, foram crescendo durante 18 mil anos. Crescendo, 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 até chegar na estabilidade. Quando chegou na estabilidade, ele morreu. Botadinho. E a terra ficou. E dos olhos de Pancu surgiram o sol e a lua. Oh. Não. Eu e o Mamilo que tava desenhado ali, virou o quê? Um belo Mamilo, tá? Mamilão. Sim, ou o Mamilo. Bel Forrocho. Ah, tá. Não era Bel Mamilo. Virou Bel Forrocho, pô. Além disso, acreditam que a sua respiração virou o vento, seu corpo formou as montanhas, rios e florestas. E os pequenos seres que nele habitavam se transformaram nos primeiros seres humanos e animais. Mitologia chinesa, gente. Então, essas foram as mitologias incríveis. A gente pode fazer um monte desses vídeos aqui. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, não esquece. Segunda-feira, Lois 5 tá chegando, tá? De segunda a sábado, todo dia um episódio novo. Além do episódio extra que vai ter pra membros. Se você quiser ser membro, já faz sua assinatura. Além do episódio extra, também vão ter cinco vídeos extras. Não são episódios, tá? Não é que a gente fez seis episódios extras, não. São cinco vídeos extras de coisas que a gente fez lá. Então são vlogs. Aí esses vídeos vão ser exclusivos pra membros. Faça sua assinatura, não esquece de conferir. Muito obrigado, gente! Valeu, Mitologia! Tchau! É nóis! Tchau!